Olá pessoal, gente, Ozuna lançou uma parceria com Tokitia, o nome da música é Somos Iguales e nesse vídeo eu estarei reagindo ao clipe e à música, porque eu ainda não escutei a música também então gente, vamos lá conferir esse trabalho do Ozuna, que tem a participação da Tokitia eu já fiz um react, não, dois reacts da Tokitia, se não me engano uma parceria que ela fez com a Rosalia e outro com outro artista 3730, se eu não me engano então vamos lá gente, conferir esse clipe de Somos Iguales, eu peço vocês para que deixem um like e eu convido você que não está inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo então pessoal, vamos lá para o clipe oficial de Somos Iguales Ozuna e Tokitia, Somos Iguales Uau! Gente, aqui está envolvendo política Uau! Eles foram protestar, será? Caraca, o que está acontecendo com eles? Uau! Eles estão dançando Caraca! Qual a melodia? Eita! Caraca, olha esse look da Tokitia Gente, babado Tokitia Caralho Ó A batida Eita caralho Está todo mundo envolvendo Envolvido com a música Quem é essa que está cantando na Tokit? Uau! Eles estão fazendo a festa Nesse local Nesse lugar A polícia foi Tentar parar eles Olha, gente A batida da música Como é massa Caraca, Tokitia Gente Ficou muito boa Essa parceria do Ozuna com a Tokitia Eita caralho Vamos ver Uau! Gente Caraca! Todo mundo se pegando Que clipe foi esse? Eu achei a melodia da música muito massa E a música é muito envolvente Eu achei que ficou muito boa A parceria do Ozuna com a Tokitia Eu achei que deu muito certo O clipe está com um visual incrível O Tokitia e o Ozuna Estavam com looks Incríveis nesse clipe Aquele look da Tokitia Estava muito massa E o final foi mais surpreendente ainda Que todo mundo começou a se pegar Gente O clipe foi uma loucura, né? Galera Deixa o like de vocês Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam desse clipe Tá certo? Até o próximo vídeo Até logo E aí E aí E aí